Decisão sobre joias favorece Bolsonaro e desmoraliza o TCU. Cadê o pessoalzinho falando das joias? Tudo joia? E não desmoraliza o TCU, na verdade desmoraliza os petistas. Desmoraliza o pessoalzinho do Tudo Joia. É bom demais. Mas, galera, esse vai ser o nosso vídeo número 3 de hoje. Vamos falar sobre Tudo Joia e também sobre o Xandão. Falei um pouquinho no vídeo 2 sobre o Xandão, mas o Xandão deu tremendo de um tiro no pé. E pode ser que seja o começo da sua caída também. Vamos falar sobre isso e também a questão do Tudo Joia. Eu falei pra vocês que esse negócio da joia era simplesmente uma cortina de fumaça, não existia crime. Era uma loucura total. Mas o negócio ficou até melhor do que eu pensava. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá essa força pra gente, compartilhe com seus amigos. Nós temos um grupo do WhatsApp que tá faltando 300 pessoas pra que a gente chegue a mil. Chegando a mil, ninguém entra mais. E aquela coisa, é um grupo que não se preocupe, seu telefone não vai encher de coisas. Porque somente os administradores podem postar. Vai ser um grupo que a gente vai postar estudos, vamos postar pesquisas, vamos colocar esses vídeos que o YouTube não vai te notificar. Você nunca mais perderá uma live, nunca mais perderá um vídeo do nosso canal. Então, lá no primeiro comentário estará o link do canal até a gente chegar a mil. Chegando a mil, ninguém entra mais. Então, vamos entrar aqui direto nesse assunto do Tudo Joia. Ah, meu Deus! Vão ter que engolir a gente, galera. Essa pepezada vai ter que engolir a gente. Agora, lembra que a gente roubou o Faz o L? Agora a gente vai roubar o Tudo Joia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha essa matéria aqui. Isso aqui, pessoal, dá veja, tá? Dá veja pra que as pessoas entendam que é matéria de esquerda. Vamos lá. Decisão sobre joias favorece Bolsonaro e desmoraliza TCU. Na verdade, desmoraliza o petista. Vá no comentário e coloca ali tudo joia. Coloco tudo joia. Vamos lá. Considerando o elevado valor dos bens envolvidos e ainda a possível existência dos bens que estejam na posse do presidente Jair Bolsonaro, conforme noticiado pela imprensa, entendo o importante determinar que o responsável preserve, o responsável preserve intacto na qualidade de fiel depositório até ulterior deliberação da corte de contas, abstendo-se de usar, disposto ou alienar qualquer peça oriundo do acervo da joia objeto do processo em exame. A decisão acima do ministro Augusto Nardi, do Tribunal de Contas da União, permitindo que Bolsonaro fique com as joias que recebeu da Arábia Saudita, é disso que se trata. Ofende jurisprudência da própria corte. Explico. O ministro está querendo passar a impressão de que sua decisão é uma... Chega pra lá no ex-presidente. Balela. Olha isso. Quando ele determina que Bolsonaro é o fiel depositório de um pacote com relógio, caneta e botuadoras e rosário de uma das joelheiras mais caras do mundo, pense bem, queridos eleitores, Nardi está dando moral ao líder da, olha isso, extrema-direita em um de seus piores momentos. A decisão que o TCU deveria tomar, que foi discutida por outro ministro na tarde da sexta-feira 10, era de mandar Bolsonaro devolver o valioso pacote. Isso, sim, seria uma sinalização de que houve irregularidade. Ou seja, eles estão desesperados porque nunca houve irregularidade. E nós sabemos disso. Nós sabemos que era uma cortina de fumaça, nós sabemos que simplesmente se tratava de uma grande palhaçada e, mais uma vez, está comprovado a inocência do presidente. Agora começam a falar agora das armas. Daqui a pouquinho vai falar do biscoito. Bolsonaro traz um biscoito da Arábia Saudita e o biscoito não foi entrado na alfândega. Basicamente isso. Pessoal, Bolsonaro está há mais de 30 anos na política e nunca conseguiu encontrar 25 centavos que ele tenha roubado. Você acha que se Bolsonaro fosse culpado de qualquer uma dessas coisas, ele não já estaria preso? Abra sua cabeça. Isso são apenas narrativas querendo fazer o que está acontecendo. Cortina de fumaça. O que eu e você queremos? Uma CPMI. Por que eles estão inventando essas coisas? Para distrair o povo, para que o povo não perceba quem está tirando o nome da assinatura, para que eles se sintam tranquilos em tirar o nome e ninguém vê. Essa é a jogada. Vamos parar com isso. Essa é a jogada. Eles querem distrair todos nós para que a pessoa tire o nome e ninguém saiba quem tirou. Não vai acontecer. Tirou o nome, nós vamos mostrar esses vagabundos que estão tirando o nome. Não vamos distrair. Não vamos parar de falar da CPI para falar de Nicolas. Não vamos parar de falar da CPI para falar de armas que o Bolsonaro trouxe. Que relógio. Biscoito. Vamos parar. Vamos focar na CPMI. Porque tem mais. Olha o que aconteceu agora. Estadão, hein? Olha isso. Ao soltar presos do dia 8 de janeiro, do dia da mulher, Moraes deixa claro que não havia base legal para mantê-las na cadeia. Prisão decorre da lei e não da vontade do juiz. Basicamente, o Alexandre de Moraes vendo que vai ter uma CPMI. Essa CPMI está sendo tardada. Eu não sei exatamente porquê. Eu falei um pouco no nosso vídeo número 2. Que, por exemplo, nós sabemos que o Brasil está classicamente dividido nessas três pilares. Comunismo, globalismo e nós conservadores. Se você é um conservador, coloca ali. Sou um conservador. Talvez você não seja um conservador. Talvez você seja do bloco. Você seja um libertário, um liberal clássico. Todos esses estão no mesmo bloco do conservadorismo. Tá bom? Essa é a direita lutadora. Esse é o bloco. Então, nós temos esses três blocos. Nós sabemos que os conservadores, nós queremos a CPMI. Nós sabemos que o Lula não quer a CPMI. Lula, o bloco dos comunistas. Nós sabemos que está tudo na mão do Pacheco. Pacheco pertence a quem? Aos comunistas? Não. Pacheco pertence aos globalistas. Ué, mas se ele pertence ao globalista, por que então não abriu essa CPMI ainda? Porque o Pacheco seguramente está esperando um passar de pano nos globalistas. O Pacheco não quer abrir uma CPMI que possa queimar o próprio globalismo. Por exemplo, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes com uma CPI pode ser visto como coisa como essa. Por que você soltou as mulheres no dia 8? Por quê? Porque se são criminosos, não podem ser soltos porque é o dia da mulher. Entendeu? Entendeu o ponto? Você solta uma pessoa não porque é o dia das mulheres. Imagina se todo juiz soltasse todas as mulheres no dia da mulher. Não. Você solta a pessoa quando não existe crime. Então o Estadão foi muito bom nessa matéria. Você está soltando as mulheres no dia 8? Porque nunca houve crime. Houve uma vontade de um juiz ditador de prender as mulheres sem nenhum tipo de coisa que você poderia ter colocados onde estão. Então essa CPMI pode chegar ao Xandão também. Então na minha opinião está se tardando porque eles querem não prejudicar os globalistas. Essa CPMI eles querem prejudicar o Bolsonaro e prejudicar o Lula para que os globalistas saiam na frente ganhando capital político. É isso que está acontecendo. se você queima Bolsonaro e queima Lula quem ganha são os globalistas. Então esse esse é o objetivo. Mas Fábio se você está dizendo que essa CPMI vai queimar Bolsonaro e Lula então também não quero. Mas o problema pessoal que já tentaram queimar o Bolsonaro já jogaram tudo que tinha que jogar em cima do Bolsonaro. Tudo que estava escondido tudo que estava que teria que ser investigado já investigaram. Para o Bolsonaro já soltaram tudo. Vamos entender a realidade. a realidade é que nós temos hoje o Lula no poder. Ele está no poder porque ele quer o poder. E o Lula pegou tudo que tinha sobre Bolsonaro e já soltou. Não tem nada de novo contra o Bolsonaro. Então não tem como queimar o Bolsonaro porque já tentaram e não pegou. Só que o Lula saiu ileso. O Lula saiu limpinho. Então nós que nós sabemos que Lula tem muita culpa no cartório nós precisamos da CPMI para que o povo o povo que não quer ver veja essa galera que é a galera do meio é a galera que fica dando ouvidos a Globo esse pessoal precisa ver quem Lula realmente é. Já estão vendo no vídeo número 2 coloquei ali manifestação de enfermeiros daqui a pouco é mais de infestação daqui a 7 meses está todo mundo na rua pedindo que Lula saia. Lula sai daqui a uns 7 meses vai estar isso. 7 de setembro pode ser a nossa primeira grande manifestação contra o governo Lula pode ser que sim quem sabe então vamos entender isso a verdade é essa podem chegar até o Xandão e descobrirem que o Xandão realmente está sendo um ditador e também pode cair e lembra você que os globalistas ele não tem lealdade a ninguém ele pode derrubar um globalista o globalista pode derrubar o próprio globalista quando o globalista sai dos trilhos e pode ser que o Xandão esteja saindo do trilho e os globalistas podem colocá-lo como boi de piranha então também existem esses fatos que nós precisamos observar no momento eu acredito que o globalismo está segurando a CPMI querendo limpar algumas coisas e uma vez limpando algumas coisas eles colocarão essa CPI em jogo e vão tentar queimar Bolsonaro e Lula então isso aí é muito interessante mas está a grande mídia começa a desmascarar o próprio Alexandre de Moraes pode ser que os globalistas já estão querendo desfazer dele vamos ver até onde essa coisa vai Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso que você tenha um dia jóia tchau tchau te vejo no vídeo de amanhã lembrando que amanhã pessoal todo domingo nós temos a nossa live do Cheque Mate que é todo domingo às quatro horas da tarde que fazemos uma uma jogada mostramos todo mundo político é imperdível a nossa live de domingo tchau tchau vejo você na live de amanhã um abraço